Essa é a parte mais difícil. Agora é a hora de virar. Um, dois, três, e... Olha como é que saiu. Olha isso, galera. Agora eu vou pôr o queijo pra derreter aqui em cima da carne quente. O molho, gente, é opcional. O Gui gosta de pôr a parte, ele não gosta de ir no meio do lanche. E agora o bacon. Vou pôr o bacon. Eu vou pôr o bacon de um lado só. Porque eu vou dobrar esse lanche. Vou pôr o alface. E aí nós vamos dobrar. E você tem a opção de partir ao meio ou ser fechado com o guardanapo de papel. E o nosso lanche está pronto. Gostei, hein? E ficou bonito. Olha. E aí eu vou pôr. E aí